Você sabe para que serve a mistura de banana com cravo da Índia? Ainda não? Acredite, além de saborosa, essa receita tem deixado muita gente de boca aberta, com os incríveis benefícios que ela oferece, que você talvez nem sequer imaginava. Então é só me acompanhar até o final desse vídeo para conferir tudo, combinado? Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Tanto a banana quanto o cravo da Índia são ingredientes riquíssimos em benefícios para a saúde. E o bom é que quase todo mundo gosta e já tem em suas casas. E o que talvez você ainda não saiba é que podemos fazer uma combinação maravilhosa com esses dois ingredientes. E desfrutar de um chá que além de muito saboroso, oferece incríveis benefícios para nos ajudar no nosso dia a dia. E para preparar o nosso chá, vamos precisar de duas bananas, 15 cravinhos da Índia, 1 litro de água e mel para adoçar, que é opcional. E o primeiro passo é descascar as bananas e cortá-las em rodelas. Enquanto for fazendo isso, me escreve aqui nos comentários há quanto tempo você me segue aqui no canal. Estou muito curiosa para saber. E se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, combinado? Você sabia que tanto a banana quanto o cravo da Índia oferecem ricas propriedades relaxantes? Isso mesmo! E por esse motivo, esse chá é ótimo para ajudar a relaxar o nosso corpo e a nossa mente. Sendo uma boa opção para ajudar a combater a ansiedade, a fadiga e o estresse. Além de contribuir na produção de serotonina e dopamina. Ajudando assim em casos de depressão e insônia. E antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste. Pois assim iremos conhecer e te dar as boas-vindas. Além disso, esse chá também é muito bom para aliviar a tensão muscular e as dores de cabeça. E normalmente isso acontece após um dia exaustivo, não é mesmo? Então esse chá vai te ajudar a relaxar quando você tiver algum dia mais tenso, por exemplo. Esse chá também conta com uma rica fonte de nutrientes e antioxidantes. Que ajudam a melhorar a digestão, combatendo a azia e os gases. Podendo ajudar a aliviar até aquelas dores no estômago que surgem quando estamos mais estressados. Além de contribuir com um bom funcionamento intestinal. Podendo até mesmo ajudar no alívio da diarreia. E sabemos que uma boa digestão é indispensável. Para termos uma noite de sono com mais qualidade. Pronto, eu já cortei a banana aqui. Então agora eu vou colocar a água em uma panela e vou acrescentar as bananas e os cravinhos da índia. Vou ligar o fogo e deixar ferver por uns dois minutinhos. Esse chá, além desses benefícios que eu já falei. Ele também possui propriedades que ajudam a manter a saúde do coração. Estimula a perda de peso e também ajuda no fortalecimento da nossa imunidade. Além de contar com incríveis propriedades antimicrobianas e antivirais. Que ajudam a inibir o crescimento de micro-organismos como bactérias e fungos. E assim contribuir na prevenção de muitas doenças. Muito bom, não é mesmo? Depois de deixar o meu chá fervendo por dois minutinhos. Eu vou desligar o fogo e tampar a panela. E vou deixar em infusão por 15 minutos, tá bom? Agora que já passou os 15 minutos. É só coar o chá. E se quiser pode adoçar com um pouquinho de mel, tá bom? Uma ótima dica para consumir e ajudar a relaxar e dormir bem. É beber uma dose desse chá logo após o jantar. E a outra 30 minutos antes de ir dormir. E no outro dia, você vai se sentir mais descansado e disposto. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo.